É isso mesmo, muito bem, sejam bem-vindos ao Vale a Pena Ver Direito, Edson e Hudson. Mionzinho, esses dois tem muita história. Se sabiam, eles começaram como calouros no programa do Raul Gil. É verdade, a gente vai ver essa imagem daqui a pouco. Só que a primeira imagem deles na Record, como profissionais mesmo, já ali com uma certa pompa, foi no ano de... Exatamente, 94. Vocês estão preparados? Programa do nosso querido Marcelo Costa. Cabanão, bundão. Solta, olha isso. Agora a dupla que venceu o programa, o Raul Gil, e gravou pela RG. Eu falei? Eles eram calouros, agora é a primeira vez profissional. Edson e Hudson. Pausa, eu adoro isso, porque, juro, Edson e Hudson, era tristeza demais nessa época, né? Hoje esses caras são conhecidos no Brasil inteiro, são ídolos, lotam shows, mas nessa época, olha a dificuldade que ele tem pra falar dois nomes, que são praticamente iguais. Edson, aí o olhinho dele faz assim, ó. E... Edson, olha ele procurando alguém pra ajudar ele. Volta e vê como é que ele anunciou esse bagulho aqui. Edson, procurando ajuda. Edson, eles vão entrar, hein? Olha isso. Esse take tá de longe. Você vai ver a hora que fechar no rosto do Edson. Pera aí, ó. Depois de olhar nos meus olhos... Depois de beijar sua boca... Pausa, antes que mude o corte. O que é isso? É ele, meu zé? É ele? Ou é ele ou é o Karate Kid? Quem é? Mostra ele aí, com o Daniel Larusso. É cruzilhada, é cruzilhada. Eu nunca vi uma pessoa tão parecida com o Daniel Larusso. Ô, Edson, você era muito bonito assim, né, rapaz? E o que aconteceu com você? Peorei. Porque eu juro, a gente mostra as pessoas aqui antes e depois. Todo mundo é sempre melhor hoje em dia. Quer ver? Mostra o Alexandre Pires que a gente comparou. Tá vendo? Mostra o latino. Mostra a Ana Maria Braga, que era velha, antigamente, hoje é jovem. Mostra aí. 100% das pessoas melhoram com o tempo. Quer dizer, agora é 99,9% das pessoas. Porque o Edson, ele era muito galã, antigamente. E hoje jantou demais, Edson. É muito churrasco, né, filho? O tempo ficou rico. Esse é o problema. Pausa aí. Antes de a gente avaliar o Hudson, que tá aqui atrás de mim. Tipo, mega jovem também. Eu vou pedir pra voltar no começo, porque uma coisa me chamou a atenção em relação ao Edson. Fiquei preocupado. Volta no começo. Repara, gente. Ele tinha um toque. Sabe o que é toque? É transtorno obsessivo compulsivo. Compus, compulsivo. Pausa. Sabe qual que é o dele? É exatamente isso que vai acontecer agora. Ele troca o microfone de mão sem parar, gente. É toque isso. Solta. Olha lá. Já trocou. Antes de falar a primeira palavra, ele já trocou. Aí ele fala uma frase e troca de novo. Isso é só o começo. Troca de novo. Eu tô pra ele. Toque esse bagulho. Alguém tem que amarrar a mão dele. Tratamento de choque. De novo já tá na mão. Vocês viram? Aqui, ó. Tá na mão esquerda. Aí ele desce, a mão solta. Até hoje é assim. Deu trabalho pra editar esse DVD. Volta na direita. Ele não para. Ó, de novo. Gente, eu tô falando, eu não consegui prestar atenção em mais nada. Só nisso. De novo ele trocou. É impressionante. Trocou de novo. Pausa. Vamos ver agora o Hudson. Olha o Hudson com uma jaqueta do Charada Brasileiro. Mostra aí quem é o Charada Brasileiro. Charada. Charada. Charada Brasileiro. Charada. Charada. Charada Brasileiro. O Hudson com um terno do Didi Mocó. Grande demais esse terno. Olha na manga dele aqui. Eu só fico os dedos pra fora. Pausa. Uma coisa me chamou a atenção nesse take. Além do toque do Edson de ficar trocando o microfone sem parar. Repara no Hudson. Ele é o segundo a voz. E a gente sabe que o segundo a voz é quem realmente trabalha nessas duplas. Falou? Porque o primeiro a voz só canta. Até aí tá fazendo nada mais de obrigação. Agora, o segundo a voz, ele tem que se preocupar com a parada toda. Ele é o cara que traz a presença. Ele é o cara que chaveca. Ele é o cara que fica de olho. Ele faz o bagulho acontecer. Enquanto o primeiro a voz só canta. Que era o mínimo que ele tinha que fazer, já que ele é cantor. Não é verdade, meuzinho? Então repara no Hudson aqui. Diferente do Edson, ele não tem toque. Então ele segura o microfone com uma mão. Só que ele não sabe direito o que fazer com a outra. Aí ele dobra a mão e me deu uma aflição, gente. Porque parecia que ele tava com o braço quebrado. Ele não mexe, mas nesse braço. Quer ver? Solta aí, ó. Ele, tipo, fica acariciando o cinto. E um pouquinho do umbigo. Solta esse braço, filho. Mexe ele, por favor. Obrigado. Nossa, que alívio que me deu agora. Volta. Olha o Edson aqui. Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é quando o cara já tá acostumado com o toque. Ele faz de olho fechado, ó. Ele já sabe onde tá o microfone, ó. Ó, ele faz assim, ó. Ele já sabe onde pegar o microfone de olho fechado, meuzinho. Solta. E a camisa de pizzaiouro? Pausa aí. Sabe o que eu pensei agora? Eu falei pra caramba da roupa do Hudson, né? E a roupa do Edson? Onde ele vai? Onde ele vai? Não. Onde ele veio? Da onde você veio? Eu vou falar a real. Eu penso aqui em tudo, meuzinho. Essa época, vacas magras. O Edson trabalhava de marçom, gente. Ele era garçom e nas horas vagas cantava. Começo de carreira é difícil pra qualquer um, meuzinho. É duro demais. Solta. Olha o Edson. Eu gosto disso. Eu falo. Volta aqui, por favor. O segundo, a voz tem que saber sensualizar pra mulher brasileira, gente. Volta no anterior. Olha aqui, meuzinho. Olha a jogadinha, devagarzinho. E aí ele enfia, pausa aí, a mão na barriguinha. Que é pra mulher se imaginar nesse enlace. E agora se liga no que o Marcelo Costa vai falar. Causa um constrangimento entre os dois. Presta atenção, ó. Edson e Hudson. Valeu, Marcelo. A gente te agradece. Tá bonita, né? Ô, obrigado. Pausa. Bom, isso é muito bom. Fica aí, ó. Ele chega pro Hudson aqui, que tá todo coloído, e fala. Tá bonito, hein, velho. Aí o Hudson, a gente claramente ouve ele agradecendo. Ó, volta aqui pra gente ouvir. Tá bonita, né? Ô, obrigado. Pausa. Ô, ô, obrigado. E aí, ó, nesse exato momento, depois que ele terminou de analisar o Hudson, ele falou. Tá bonito, hein? Ele olha pro Edson. E vamos ouvir o que que ele fala? Solta aí, ó. Gente, agradece a você que... Pausa. Nada. Ele não fala nada. Ele só bota a mão no ombro, assim. O que ele quis falar que ele não pôde falar é... Pô, tu tá bichinho de garçom, irmão. Tá pedindo picanha, c******. Ele não é elogia, não fala nada, Pedro. Solta. Fica comigo aqui, bem pertinho de mim aqui, ó. Já vem com guardanapo. Pausa. Se volta aqui. Hudson, o Marcelo Costa tava zoando você. Se liga essa cena. Ele finge que vai cumprimentar o Edson. E quando ele levanta a mão, ele faz assim, ó. Ele faz um uou. E aí o Hudson faz... Ei. Olha aqui, ó. Solta. Opa. Fica comigo aqui, bem pertinho de mim aqui, ó. Mas vamos para o... Olha isso aqui. Ele vê muito sacana. Ele faz assim, faz... Oi. E o coitadinho de Hudson levantou a mão, assim, ingênuo. E o Marcelo Costa... Ei, trouxa. Pega aqui na minha minhoca. É o cumprimento da minhoca louca. Gente, isso daqui foi a primeira aparição profissional. Do Edson e do Hudson na Record. Mas eles já apareceram antes como o Calouro. Mostra aí, mostra o tapezinho. Olha, 92. Isso é antigo, ó. Ouve? Hudson e Edson. Olha isso. Gente do céu. Pausa. Isso parece ser mais velho do que 92. Isso parece aqueles programas onde o Jackson 5 se apresentou pela primeira vez. Mostra aí. O Jackson 5. Não parece, cara? Parece ser muito antigo, cara. Olha só eles entrando. E vamos ouvir o que o Raul Gil fala. Solta aí. E Edson? Quem é o Hudson? Hudson sou eu. E o Edson? É eu mesmo. Você só usa. O Raul Gil não é muito bom de lógica, né? Na hora que ele pergunta quem é o Hudson, sou eu. Sou o Zezé. E quem é o Edson? Ué, quem será o Edson, né? Só voltava o cara falar, não, eu sou o Josemara. O Edson teve uma renite, não veio hoje. Eu vim representar, viu? O cara que ficou preso lá no restaurante, servindo picanha, não veio. Não tem isso, né? Volta e solta. Quem é o Hudson? Hudson sou eu. E o Edson? É eu mesmo. Você só não, Andy. Nossa, volta. Olha o Edson, cara. Olha só a cara dele. O Edson parecia o Freddie Mercury sem bigode. Rapaz de mullet. Faz essa comparação aí. Muito louco isso. Edson, você é meu parceiro e tudo. Sou fã. Mas o que aconteceu com você, né, filho? Você era muito promissora que nessa época era um menino bonito. Rapaz do céu, tem que rever quem assinou esse contrato, né? Onde é que esse Rio fez curva, irmão? Solta aí. Ó, tá nervoso demais, ó. Vai querer começar a cantar antes da hora. Eu adoro os nervos. Não é agora ainda. Que hora que eu começo a cantar? E com isso, eles ganharam o concurso de calor do Raul Gil. E dá pra ver que os meninos... Chororó, pô. Não é, meu amigo, eles eram muito bons. Eu preciso dar um jeito de... Aí acabou a homenagem.